Bom dia a todos, prazer revê-los. Quarta noite agora, faremos o nosso tão esperado Ceder de Pesach. Realmente, não tem como negar, todo mundo está notando. Ao que tudo indica, será um Ceder diferente. Não necessariamente pior, talvez, isso que eu quero trazer, até mesmo melhor. A Shem, ele gosta que a gente não mude as Alachot, e o Ceder é isso, a gente faz primeiro o Kiddush, depois o Karpaz, depois a Gadah, o Halel e assim por diante. Mas com isso tem um problema, a gente fazer todo ano, não apenas a mesma coisa nos atos, mas ter a mesma atitude, até que aquilo vire uma rotina. E pra gente, quando chega o Ceder de Pesach, a gente corre o risco de não ver nenhuma novidade naquilo. E não se sentir como nós mesmos estamos sendo agora libertados. Porque essa é a mensagem de Pesach, que a gente tem que se sentir como nós estamos sendo libertados agora. Então a gente tem esse ano, uma oportunidade de fazer algo diferente. Talvez, até mesmo, mais parecido com o Pesach original. Aquele Pesach que aconteceu no Egito, aonde as famílias não ficaram andando pelas ruas, indo de uma casa pra outra. Ficou todo mundo em casa, na segurança da sua casa, colocando o sangue do Kurban em seus batentes, com a certeza de que Hashem não vai fazer entrar nenhuma praga dentro de casa. Outra coisa parecida, a humildade. Afinal, o que é a grande mensagem de Pesach, se não a humildade? O que é a matzá? A matzá é farinha com água. E o que é o hametz? Também é farinha com água. Mas a diferença é que no hametz, ele é inflado pelo ar, pelo orgulho. É mostrar que a gente é mais do que os nossos ingredientes. Isso que é hametz. Matzá é apenas o que nós somos. O que é Moshe Rabenu, se não o grande exemplo de humildade de toda a humanidade? Alguém já ouviu falar o herói Moshe Rabenu, que nos tirou do Egito? Alguém já ouviu falar de uma placa em nome dele em Israel? Talvez exista uma ruazinha aqui, outra ali, uma coisa famosa. Uma cidade, aeroporto. E esse ceder, com certeza a gente vai fazer de uma maneira mais humilde. Afinal, mesmo aqueles que costumavam fazer o ceder em hotéis de maneiras grandiosas, esse ano, ao que tudo indica, as coisas vão ser menores. E vamos sentir mais isso. Vamos sentir mais essa mensagem da Emuná, de deixar as pragas do lado de fora e também da humildade. Eu também queria agora expressar minha admiração para aqueles que talvez sejam os grandes heróis do ceder desse ano. As pessoas que não vão encontrar o resto das suas famílias. Como as avós e os avôs. Aqueles que, por precaução, não irão ao encontro dos seus filhos e netos. E como líderes das famílias, vão dizer, pode fazer o seu ceder com alegria, porque a gente também vai fazer o nosso com muita alegria. E está tudo bem conosco. Com certeza, para mim, esses são os grandes heróis dessas duas noites. Eles e também as pessoas que precisarão fazer o ceder sozinhos em suas casas. Eu não tenho dúvida que esse ceder, se a gente levar essa mensagem, vai ser um ceder bastante intenso. E não só intenso, como com muita alegria. Chag Sameer.